Eu tô no baile, eu tô curtindo, cadê o grito das costaças? Oi, oi! Quem tá casado, fica em casa e o seu filho com a memória Tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo Toca minha banda, balança Eu não faço a bolsa Eu não faço a bolsa Eu não faço a bolsa Só pra eu chegar Tá com a mãozinha lá em cima, fica mais bonito Tá com a mãozinha lá em cima, fica mais bonito Por quê? Por quê? Ele é esse, eu sou o meu Eu tava me cansando, fora Bora, bebê, eu tô curtindo de novo Meus amigos, eu tô curtindo Eu tava ficando louco, bora Bora, bebê, eu tô curtindo de novo Com gestões, eu contei Tava ficando louco, bora, bebê Isso é me usar, eu vou te usar também Aqui é jogamento, ninguém é criança Vai ser logo e sério, ou só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que Alô, meu Jesus! E tu quer ser amor Tu quer ser esquema E tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Você quer ser amor Tu quer ser amor Tu quer ser amor Tu quer ser amor Eu te ajudar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Eu te amo Tu quer ser esquema Você quer ser esquema Eu te amo Eu te amo Eu te amo E aí 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 Muito obrigado, se lasque amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Tem uma balada Comembora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, curtindo, cadê o grito das costas? Quem tá casado, fique em casa, eu sou quem não demora Tchau pra quem namora Eu tô no baile, curtindo, cadê o grito das costas? Badança, balança pra Jesus Eu vou Estava feio, não vai Vai Deixa eu chegar pertinho de lá Ele se enferrolou Ele se apaixonou Ele se apaixonou Ele se passou, seu passatempo A terra é porra Ele se foi passar, nunca passa, coisa A boca de seu mão Não chegou Se ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra Que eu gosto da cachorra